Liz, deixa eu só acrescentar uma coisa, vocês estão falando dessa coisa de estar disponível, Galego, quando eu saí da rádio, a gente passou um momento muito difícil financeiro, porque, pensa bem, eu perdi tudo que eu tinha de dinheiro, então a gente não tinha mais condições. Eu lembro de um dia que eu tentei fazer um podcast e estava indo, eu ganhava 800 reais por mês, pensa, eu era uma vida, eu deixei uma vida e fui viver uma vida realmente completamente diferente, eu não era chamada para nada, nem para abrir a lojinha, todo mundo na cidade era chamado, eu não era chamada, então assim, Deus trabalhou muito a questão do ego, sabe, de você realmente se humilhar diante dele, sabe, eu acho que isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e nesse período, eu lembro até hoje, que um cara, o meu produtor ligou e falou, acabou o podcast, eu fiquei desesperada, eu tinha acabado de receber os 800 reais, eu já tinha pagado conta, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E o Leandro sentado na minha frente, eu falei, como que eu vou falar para esse homem que vale a pena, sendo que só acontece coisa ruim? Eu falei, meu Deus, era doença, era isso, era aquilo, era um monte de coisa que vinha acontecendo, e eu falei, meu Deus, onde que vai parar? E na hora que eu falei para o Leandro, ele levantou, falou, ai, vou para a academia, porque ele ficou nervoso, e eu peguei minha Bíblia, eu chorava em cima da minha Bíblia, eu chorava, e eu falava assim para Deus, Senhor, se não for, se não for para eu levar o teu nome, se essa influência, se o que o Senhor colocou em mim, de comunicação, não for para levar o teu nome, tira isso de mim, porque vai vir a maldição, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero fazer outra coisa da minha vida, se não for glorificar o teu nome. E, gente, duas horas depois disso, eu recebi um convite para trabalhar em uma rádio, e essa rádio pagou a conta, as contas nossas, foi o tempo exato de quatro meses que eu fiquei nessa rádio, era uma rádio cristã, porque tudo quanto é rádio, me chamava para trabalhar, para fazer programa de balada, para fazer programa de tudo quanto era coisa que eu falava, não, 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 e as pessoas falavam para mim, você não vai mais trabalhar se não for para Jesus? Eu não conseguia, eu não conseguia, porque o meu trabalho era para ele, e eu não entendi o que estava acontecendo, mas Jesus, ele sempre supriu todos os momentos, mesmo nas dificuldades, nas maiores dificuldades que a gente teve, ele sempre esteve ali comigo, ele nunca me desamparou, ele nunca me abandonou, até a gente abrir, hoje, a nossa plataforma, hoje a gente tem, eu falo que é um milagre de Deus, porque a minha ideia, sabe, eu falo assim, ele faz infinitamente mais do que qualquer coisa, qualquer coisa que você possa estar pensando para a sua vida, qualquer coisa que você possa estar imaginando para a sua vida, Deus já tem algo muito maior para você e melhor, porque qualquer coisa que venha dele é melhor, é melhor para a tua vida, e foi assim que aconteceu comigo, eu pensava algo, mas ele me trazia algo muito melhor do que aquilo que eu tinha pensado ou planejado, até que eu entendi que não é sobre os meus planos, não é sobre o que Tati Marinho quer, hoje não sou eu mais quem vivo, não é, mas é ele que vive em mim, então assim, hoje eu vivo realmente a minha vida, é para servir ele, hoje a nossa plataforma, Global Streaming, ao Encontro, é uma plataforma onde a gente não pede um real para ouvinte, para telespectador, porque eu entendi que se lá, quando eu estava lá no Mundão, fazendo programa em rádio secular, levando conteúdo que não edificava a vida de ninguém, eu dava prêmio para as pessoas, eu não vou pedir dinheiro agora para as pessoas, para elas poderem manter algo que é de Deus, Deus, ele me deu isso de presente, era para ser uma mesinha, um microfone no meu closet, e eu ia fazer uma rádio online, ia falar de Jesus nessa rádio online, era o que eu achava que ia ser, Jesus, ele me deu hoje, a gente está em um lugar muito bom lá em Taubatéu, uma plataforma mesmo, a gente é uma plataforma cristã 24 horas, levando conteúdos que edificam a vida das pessoas através de todos os streamings, então a gente tem programas que falam de empreendedorismo voltado para Jesus, a gente tem programas que já restauraram, tem um programa de dois pastores que restauraram, a gente tem depoimentos de casamentos restaurados através desse programa, tem um programa que a gente leva todos os pastores de todas as igrejas, a gente não tem, é um programa, é uma plataforma realmente para que a gente possa levar o reino, para que assim, como um dia, eu abri a internet e vi um vídeo que me fez olhar para um outro lado diferente, que a gente também possa fazer isso, sabe? Como que as pessoas acessam essa plataforma? É só colocar no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, é arroba global streaming ao encontro, mas é mais fácil achar pelo meu Instagram, que é arroba Tati Marinho, T-A-T-H-Y, é mais fácil achar, e é o dia inteiro, a noite inteira, é madrugada, se você estiver triste na sua madrugada, é só você entrar, que você vai ter lá os louvores, música, você vai ter pessoas evangelizando, sabe, de uma forma, eu tenho um tio que ele é presbítero, ele fala assim, Tati, sabe por que as pessoas conseguem entender? Porque Deus colocou no teu coração, o Espírito Santo faz você falar de Jesus de uma forma que todo mundo entende, de uma forma muito humilde, e as pessoas acabam entendendo, então, ele brinca comigo, você não fala crenteis, e eu penso que para a gente atingir pessoas como a gente, como eu era, eu preciso fazer isso, levar conteúdos que não sejam crenteis, porque se alguém chegasse com um conteúdo crenteis para mim, gente, eu respeito, eu adoro falar glória a Deus hoje, aleluia, sou daquela que pulo, sou meio que tia do coque, mas eu sei que naquela época, se tivessem chegado assim para mim, eu teria saído. É, eu creio que o Senhor leva cada um de nós para o lugar específico onde ele nos chamou, ele nos coloca onde nós temos que estar, porque nós somos chamados e escolhidos, muitas vezes nós, pelo menos nós, queremos que não é nós que encontramos Jesus, e sim ele que nos encontra, ele que nos chama, por isso, o Senhor, ore e saiba que o Senhor vai te levar exatamente onde você tem que estar. E aí E aí E aí